Olá, muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer um bolo gelado de abacaxi. Abacaxi por baixo, uma massa, creme, um merengue e coco ralado. Delicioso! Ele servido bem gelado. Então eu convido você. Vem comigo! Se você aproveitou, já se inscreveu no meu canal, deu aquele joinha e compartilhou com seus amigos também. Faça isso e também acesse o sininho. Toda semana você vai receber uma notificação que a gente toda semana posta um vídeo novo pra você. Bom? Então vamos começar a nossa receita. Ela é um pouquinho cheia de detalhes, mas compensa você fazer, tá? Nós vamos começar pela massa branca. Eu vou bater uma massa branca pra você. Que são quatro ovos. Lembrando que a quantidade da receita está abaixo aqui na descrição do canal. É só você, na receita, no título da receita, clicar numa setinha preta e ela abre pra você pegar a quantidade, tá bom? Aqui a gente vai colocar na batedeira quatro ovos, duas xícaras de chá de açúcar e a gente vai bater até formar um creme bem fofo. Aqui no meu bolo eu coloquei os ovos, o açúcar e a água. Agora eu vou adicionar duas xícaras de chá também de farinha e de trigo e vou mexendo. Delicadamente. Essa farinha minha aqui, ela já foi peneirada, tá? Então isso é um bom detalhe. Eu misturo também um pouco do fermento. Vou colocar o fermento aqui junto pra ele não ficar com grudos, ok? E vá. Aqui a minha massa já está pronta e eu vou colocar a assadeira. Aqui eu tenho uma assadeira de 24 centímetros, 24 por 36, tá? O que a gente vai fazer? Eu não vou untar essa assadeira, eu apenas vou colocar aqui, olha. Eu comprei um abacaxi médio, cortei em cubos, não muito pequenos, porque ele vai cozinhar aqui, tá bom? Eu coloco tudo aqui, até a aguinha que ficou na minha bacinha aqui, olha. Eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar, até que você ver que todo o seu abacaxi está com açúcar, tá bom? Aqui que nós vamos fazer. A massa está pronta. Você vai vir com a massa aqui, olha, e vai despejar em cima desse abacaxi. E você vai levar ao forno, tá? Em forno pré-aquecido, a 180 graus por 30 a 35 minutos, tá bom? Agora a gente vai para a segunda etapa da nossa receita. Nós colocamos o abacaxi com açúcar e a massa. Nós vamos agora para o creme. O creme você vai colocar um leite condensado, um creme de leite. Aqui você vai colocar gemas que eu passei pela peneira. E aqui também eu tenho leite, uma medida do leite condensado, certo? Para cá, mistura. E vem aqui e coloca nesse creme, olha. Passa a gemas pela peneira para tirar aquele cheiro do ovo, né? Para tirar a película dela. E aí a gente vai ligar aqui esse creme. Esse é o ponto que a gente precisa para colocar no bolo, tá? Meu creme ele está quente. O meu bolo também tem que estar morno ou quente. Aí eu venho aqui, olha. Faço uma leve afastada da vida dessa beira, olha. Tá? E eu venho com o meu creme e despejo em cima. Cuidado que está tudo quente. Agora você vai deixar estrear um pouquinho e vai fazer o merinho. Você lembra que eu usei três gemas no creme, sobraram três claras, certo? Eu vou colocar aqui com seis colheres de açúcar. O que eu vou fazer? Eu vou mexer, ela está com o fogo desligado. Eu vou levar para dar uma cornada. Eu preciso que essa clara fique no mínimo com a temperatura de 45 graus. Como que eu sei? Aquele ponto de mamadeira, certo? Por quê? Por conta de salmonela aqui. Então vamos lá. A gente vai aquecer essa clara. Se você quiser, você pode colocar também em banho-maria. Você não para de mexer. Aqui a temperatura que eu preciso, eu vou colocar para bater. Lembrando que se você não sabe realmente o ponto, compre um termômetro culinário que dá para você ir. Não custa caro. Dá para você estar sempre medindo as temperaturas que precisa para as claras, tá bom? Aqui a gente vai bater até formar o merinho. Aqui então você já formou a película. Ele está pronto para receber o merengue. Você vem e você coloca o coco ralado. Eu estou trabalhando com o coco em flops, tá bom? Você viu que fácil de fazer. Você pode até servir assim. Colocar numa assadeira. Eu coloquei numa assadeira de inox. Levar assim para servir. E ele gelado é uma sobremesa maravilhosa mesmo para o aniversário, né? Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma